Bom dia pessoal, tudo bom? Aqui no shopping, vim almoçar com o meu amigo Michel Telcin, fotógrafo lá de Floripa, anda bem zaço. Ele veio ter uma reunião aqui perto, ele chamou pra gente almoçar, pra dar uma ideia, então eu não tô indo encontrar ele aqui, eu tô chegando no shopping. Vamos ver, ele também tá fazendo vários vídeos pro YouTube, eu vou colocar o link do canal dele aí. Por enquanto, os vídeos dele estão vindo várias vezes, três vezes que o meu, porque eu tô meio parado esses vídeos com os tempos. Acabei de mandar mensagem pra ele, ele tá aqui no Tecultura, que ele se abre em café, aqui ó, youtuber Michel Telcin, em primeira mão, pra variar aqui ó, no café. Tomi muito café, meu amigo. Você tomou café? Muito café. É. Ó, gente, não tem nem mais dois dias. Tô louco, pô. Tinda, me falaram uma vez, quem tá ali quer ser usado ou quer usar? E aí o negócio começa a ficar repetitivo, repetitivo, quando você vê, você se envolveu com uma pessoa que só quer ser usada ou só quer usar. Aí que dá dor de cabeça. Porque você tá em páginas diferentes. E tudo gostei? Ah, caralho. Dá um podcast. Podcast, hein? E aí a gente vai además de ver, você tá em páginas diferentes. Porque, assim, tem uma boa ideia de que isso tem. Eu tenho. Tô tímido. Você é tímido? Tímido? É, não tímido. É, não tímido. Tímido, acanhado. Então eu tô aqui na Zara com o Michel, fui no Softs, pra eu mudar o meu vestuário, pra eu passar uma imagem diferente, uma imagem mais realista. Aí ele tá falando que, diz que eu me invista, colabora pra eu só achar tranqueira. Só mulheres que não prestam, mulheres que querem me usar. Achando, claro, que eu tenho dinheiro, que a verdade é bem longe que isso. E daí eu fico tomando café com ele, e ele fala, ah lá 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 lá, é um monte de coisa séria, tipo, ah lá lá lá, é um monte de coisa séria, então você tem que mudar a forma aí, assim. Então eu não posso mais usar tênis? Não, tem que ser... Ele me sugeriu essa jaqueta aqui, ó. Jaqueta deixa séria e descontrole. Mas esse cara que usa essa jaqueta aqui, não sei se tá comendo hambúrguer ou um hot dog, né? Não, ele... Calça jeans, calça jeans dobrada, calça jeans dobrada. Aí ele tira esse e fica descontraído, hipster. Hipster. Hipster tem que ter cabelo, não serve pra vascareca, pode ser isso, né? Só que tem que deixar a base. Tem que deixar a base. Que daí é o cabelo ao contrário, né? Tá legal, mano, essa jaqueta. O cara mija sentado, o cara que usa aquela jaqueta, mija sentado, né? O Jô acabou de se apaixonar, ele viu um cara aí, que não gosta. Ele colocou o tempo de me vestir igual aquele cara. Até arrepiai. O barco é arrepiai. Tem uma molhidinha aqui, né? Salivinha. A resta da hora o cara se entrega, ó. Salivou, né? Saindo aqui do shopping. A gente conversou sobre um monte de coisa. Conversamos sobre YouTube, sobre trabalho, sobre câmeras, sobre relacionamentos, formas de se vestir, um monte de coisa. O cara é um cara muito bacana. E aí, eu tenho conversado com algumas pessoas nesses últimos dias, sempre acaba girando em torno de que as pessoas querem, as pessoas dão mais importância às coisas que elas não têm. Sempre procura, ah, tô sempre procurando algo melhor. Às vezes pode estar te privando de aproveitando o que você tem no presente. E aí ele coloca o tempo de me vestir. Falou, não, né? A gente começou a brincar da imagem que a gente passa para as pessoas. Ah, meus vídeos são muito sérios e tal. Quando a gente aperta o rack, ele começa a gravar, a gente acaba pensando no que vai falar, sabe? Elabora um pouco melhor e acaba sendo menos descontraído do que a gente realmente é quando não está gravando nada. Isso também acontece comigo, a gente acaba pensando melhor no que vai falar. Independente se está só no Boston ou não, a gente acaba pensando mais. e aí a gente chegou no ponto também da imagem que a gente passa. Comigo acontece que a galera olha assim e fala, ah, não, esse cara aí tem... nunca está preocupado com nada, está sempre dando risada, está sempre brincando. Só que na verdade não é assim. Eu acho óbvio, eu sempre procuro estar de bom humor, sempre procuro estar de bem com a vida e tal, mas como todo mundo eu tenho as coisas que eu me preocupo, as coisas que me tiram o sono, isso é normal. Não é por isso que eu tenho que ficar andando na rua rosnando para todo mundo ou de mau humor. Eu ainda tenho uma cara meio invocada, mas na verdade eu não sou, eu sou bem de dor. E aí... Ai, caramba! E aí às vezes esse jeito que a gente passa, essa imagem que a gente passa para os outros, às vezes até atrapalha. A pessoa acaba achando uma coisa de você e você é uma outra pessoa totalmente diferente ou totalmente mais amigável. As pessoas têm sempre esse pré-julgamento. Todos da vida! E aí E aí E aí E aí E aí